Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja. Gente, hoje eu vou mostrar uma receitinha para vocês de como eu faço o meu quibe de forno, tá bom? E gente, eu andei dando uma sumida do meu vídeo, dos meus vídeos, porque no vídeo anterior eu falei que eu tá aqui, o pessoal em casa estava com covid e eu tinha retornado para os meus vídeos, mas em seguida eu acabei também pegando covid, por isso dei uma sumida de gravar os vídeos, mas estou de volta agora, graças a Deus, passei por essa fase aí, Deus é bom, é maravilhoso e todo mundo ficou bem, tá bom? Então vamos para a receitinha, tá bom? Então bora lá. Gente, olha, eu vou usar mais ou menos meio quilo de farinha para quibe, meio quilo não, minto, tem 250 gramas mais ou menos para meio quilo de carne, essas bandejinhas cada uma tem umas 200 e poucas gramas. Vou usar o meu, o hortelã, eu uso a maionese para deixar ele mais macio, para não ficar tão seco, uso também o azeite, uma cebola e o sal a gosto. Eu vou usar o sal rosa hoje, tá bom? Então é isso aí gente, vai me acompanhando aí, tá bom? Então pessoal, agora vamos lá. De volta aqui, eu deixei a minha farinha de quibe de molho por uma hora mais ou menos, pode até deixar mais se quiser, mas como eu tenho um pouco de pressa, eu deixei de molho e fui lá fazer minhas coisas. Deixei de molho, deixei, escorri um pouco da carne porque ela tem água também, né? Também dei uma espremida no meu, na farinha que eu vou fazer o quibe. Então eu piquei aqui o hortelã, agora eu vou picar a cebola. Pessoal, não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar seu like, compartilha meu vídeo, deixe seu joinha e eu vou ficar muito feliz com vocês fizerem isso. Vamos lá? Eu vou agora, deixa eu dar uma rapididinha. Vai ficar bem pequenininha a cebola, não sei que eu estou tão miudinho não, gente. Estou chorando aqui. Ai, meus olhos. Nossa senhora, meus olhos encheu de água. Vamos lá, gente, ó, vou mostrar aqui pra vocês como eu faço o meu quibe. Então, gente, ó, eu vou colocar o meu quibe aqui, minha farinha, a carne, o hortelã e a cebola. Eu já ponho tudo e misturo tudo junto. Ó. Bora lá? Vou pôr o sal, ó. Não sei se eu vou precisar pôr tudo, gente. Eu acho que eu vou pôr, sim. Também não pode ficar salgado, né? Ó. Vou pôr também um pouco do azeite. Ó. Agora, eu vou misturar com a mão mesmo. Ó. Misturar até que eles... Que a farinha una com a carne. Tá bom? Quem gostar também pode pôr outros temperos que quiser. Que você costuma fazer na sua casa, né? Esse é o jeito que eu faço aqui. Que eles gostam assim. Né? Porque tem gente que tem vários tipos de fazer quibe, né? Então, a pessoa faz a gosto os temperos, né? Mas o importante que tem que ter é a cebola e o hortelã. Que não pode faltar. Ó. Tá quase unido. Ó. Aqui a gente põe uma massa mesmo, gente. A pia tá limpinha, viu, gente? Eu peguei aqui um pouquinho. Mas tá tudo limpinho aqui. Pronto. Misturei. Na verdade eu vou pôr mais uma pitadinha de sal. Pra não... Eu tô achando que ia ficar sem sal. Ó. Mais uma pitadinha de sal. E agora vamos usar o quê? A maionese. Depois que você mistura tudo, é que você põe a maionese e mistura novamente. Vou pôr uma colher de sopa cheia. Só. Bem cheia. Vou misturar. A maionese ajuda a ele ficar um pouco mais macio. Não ficar tão seco. Ó. Não é tão saudável, mas a maionese. Mas ajuda. Boa, pessoal. Boa, pessoal. Eu dei uma montada porque esse tipo de material aqui, ele gruda. Se for, tiver a forma antiaderente, não precisa. Mas eu vou fazer esse aqui pequenininho e pequeno e esse nesse potinho aqui. O que eu tô fazendo aqui no meu trabalho, quer dizer, nesses dois aqui, porque eu vou fazer um individual e vou fazer esse aqui. E dar pra mais ou menos umas três pessoas, né? Ó. Fazendo aqui. Vai dar pra mais. Então, gente, olha aí, ó. Eu tive que pegar mais um. Esse aqui eu vou montar. Esse aqui eu não vou montar. Ó. Ou seja. Então, essa receitinha deu pra eu fazer um pirexinho de quibe e mais duas pequenas que dá pra uma pessoa. Ó. Vou cortar o meu quibe, ó. Que eu deixo ele já assim, cortadinho, né? É quando assa, não precisa ficar cortando. Gente, eu não vou assar esse quibe, porque eu tô aqui no meu trabalho, então isso aqui eu tô deixando é pra janta. Mas o assar é 180 graus, mais ou menos uns 40 minutos a 50 minutos, dependendo do seu forno. Então, aí você pode também tá fazendo acompanhamento uma saladinha ou se tiver frio, faz um caldinho de legumes, essas coisas assim, pra tá acompanhando, né? Pois é isso aí, gente. Se vocês gostaram do meu vídeo, deixa seu like, compartilha meu vídeo. Vou ficar muito feliz. Ó. Deixa eu fazer o corte aqui nisso. Eu não sei fazer aqueles quadradinhos de quibe. Peraí. Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem mensagem lá que eu vou tá respondendo vocês, tá bom? Ó. Um pouquinho... Um galinho do... Só de enfeite. Ó. Meu quibe. Vou só dar uma regadinha com azeite. Vocês... Gente, eu também faço. Pode tá fazendo também congelando. Congela e pode ficar na geladeira aí, né? Pode fazer, congelar e fica e retirar pra descongelar e assar. Que fica muito bom. Fica a mesma coisa. Não tem nenhum problema. É que às vezes eu faço pra adiantar pra mim também, meu lado, né? Mas... Ele fica muito bom, viu, gente? Façam aí na casa de vocês. Ele não fica muito seco, tá bom? Gente, desde já agradeço. Muito obrigada por vocês assistirem meu vídeo até o final. E fiquem com Deus, tá? Tchau, tchau.